Olá minha gente, estamos de volta com um lindo problema, problema lindo de geometria enviado pelo Jorge Pedreira, que é um assinante nosso, é mais do que um assinante, o Jorge, embora não conheça pessoalmente, mas se tornou um grande amigo, porque ele é o maior incentivador desse canal, ele vive dando força, ele vive fazendo sugestões, ele vive fazendo comentários, vive mandando questões, então o Jorge é muito mais do que um assinante, ele é um parceiro nesse canal, ele é um amigo, se tornou um grande amigo, e esse problema é uma solução bonita, muito linda, que é a seguinte, o problema é o quadrado, você tem um quadrado, tem um ponto, vou chamar esse ponto aqui de P, no interior desse quadrado, você tem a distância a três vértices desse quadrado, daqui até esse vértice, chamar esse vértice de A, é 2, até o vértice B é 5, ao vértice C você não tem, e ao vértice D, tá? Claro que esse problema tem outras soluções, tá? Com certeza tem outras soluções, por analítica, por triângulo retângulo, talvez, tenha várias soluções, várias formas de se fazer, melhor dizendo, agora tem uma forma aqui que é sensacional, mas antes, se você não assinou o nosso canal ainda, e está assistindo esse vídeo, dá essa força para a gente, assina o canal lá, para que a gente continue cada vez mais motivado, trazendo coisas sensacionais para todos, tá? Então, dê aquela força, assina lá, ativa o sininho, para receber sempre o que? As nossas novidades, que são várias, vezes, tá? Então, a solução linda desse problema, é o seguinte, você rotaciona esse quadrado, rotaciona esse quadrado, e aí esse ponto P, ele vem parar aqui, ó, esse ponto P vem parar aqui, logo, essa distância, essa distância vai passar a ser 2, deixa eu assinar ela aqui da mesma cor, para ficar legal, então, essa distância aqui, passa a ser 2, tá? Então, vamos lá, vamos fechar aqui o quadrado, né? Vai ficar beleza, beleza, rotacionou, isso tudo vem junto, quando ele rodou, isso tudo vem junto, então, imagina rotacionando, a figura compacta vem tudo junto, então, esse ponto P vem para cá, essa distância é 2, essa distância aqui em vermelho, ela vai acabar vendo para cá, 5, tá? Vem para cá, assim, e aí, essa distância em vermelho, ela vem para cá, 17, melhor, raiz de 17, né? Raiz de 17, tá? Vou botar as mesmas cores, vai ficar tudo direitinho, tudo no mesmo padrão, bom? Então, aqui, raiz de 17, aqui 5, pode estar caindo tudo, mas não tem problema, o problema compensa, aqui é 5, tudo bonitinho, tá? Muito bem, então, aqui é o ponto P, o ângulo aqui vai ser D, né? AD, AD, esse lado girou, até vem para cá, então, AD, aqui seria o ponto P, aqui vai conhecer D, o B, e aqui vai ver, e aqui vai ver o ponto C, tá? Então, tá aí. Muito bem, então, é... Olha a solução linda desse problema, né? Esse ângulo aqui, esse ângulozinho em vermelho, ele é o ângulo formado pela linha amarela com a linha preta, tá? Então, tem aquele ângulozinho ali, a linha amarela com o lado do quadrado, aqui, idem, a linha amarela com o lado do quadrado. Então, quando você rotaciona isso, né? Quando você rotaciona isso, esse ângulo vai parar aqui, esse ângulo vai parar aqui, claro, né? Esse ângulo vai parar aqui. E aí você chega a uma conclusão extremamente interessante, né? Porque aqui é o que falta para 90. Aqui é o que falta para 90. Ou seja, esse ângulo e esse ângulo são os comprimentos desses ângulos aqui. São os comprimentos desses ângulos aqui. Então, eles são iguais. Eles são iguais. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. muito bem. Ora, o que é que se conclui a partir daí? A partir daí, isso conclui o seguinte. Como esse ângulo mais esse é 90 e esse mais esse é 90, duas vezes esse ângulo vermelho e duas vezes o ângulo verde, tem que ser 90 também. Logo, a gente vai chegar à conclusão que esse ângulo aqui ele vai ter que ser um ângulo reto, né? Ele vai ter que ser um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, um ângulo de 90. Certo? Por quê? Esse mais esse é 90, esse mais esse é 90. Então, a soma desses dois é 90, a soma desses dois é 90. Logo, cada ângulo desse aqui é um dobro, né? 90 graus. Muito bem. Bom, daí o que nós vamos ter? Isso aqui é dois, dois, dois. Se eu ligar esse ponto P aqui, eu vou ter um triângulo retângulo e noites. o que vai garantir para a gente que esse ângulo aqui é 45 e esse ângulo aqui é 45. Então, muito bem. E aí, o que a gente vai poder perceber? bom, essa distância ali é fácil de calcular. 2,2, aqui é 2,2. Bom, então, o grande lance do problema é você perceber o seguinte. O grande lance do problema é você perceber o seguinte. repara esse triângulo 5,2 raiz de 2, raiz de 17. 5 ao quadrado é exatamente igual a raiz de 17 ao quadrado mais 2,2 raiz de 2 ao quadrado. Certo? 2,2 raiz de 2 ao quadrado. Tá? Muito bem. Aliás, esse ângulo aqui, é o lado 2 com o lado do quadrado. É o mesmo desse aqui, lado 2 com o lado do quadrado. Tá? Por isso que ele vai ser 90 também, né? Esse aqui a gente poderia dizer que era diferente. Esses dois iguais. Ó, a ideia seria essa. Esse ângulo aqui é vermelho. Tá? Esse aqui vermelho. Tá? Esse ângulo aqui é o complemento desses dois. Tá? E esse ângulo aqui é o ângulo verde também. Tá? Portanto, esse ângulo aqui é 90 graus. Bom, voltando aqui, o que nós vamos ter? 25 é igual a 17 mais 8. 25 é igual a 25. Bom, peraí. Então, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Estamos com o triângulo retângulo aí. Com o triângulo retângulo, ó, aqui, ó. onde esse ângulo é reto. Porque a hipotenusa é o maior lado. Então, o maior lado é esse aqui. Logo, isso é hipotenusa. Como esse ângulo aqui, nós vimos que esse triângulo é A2, 2 e 2 raiz de 2, triângulo isósceles, esse ângulo aqui é o ângulo de 45. O novo ângulo todo é de 135 graus. Então, pela lei dos cossenos, né, pela lei dos cossenos, a grafia aí varia muito, né? Tem gente que gosta de escrever assim, tem gente que prefere com S, outro com 2S, tá certo? Se você, isso aqui é o lado do quadrado, L, se você aplicar a lei dos cossenos, você vai ter o seguinte, o L ao quadrado vai ser igual a quem? A esse lado ao quadrado, 2 ao quadrado, mais esse outro lado ao quadrado, raiz de 17 ao quadrado, menos, duas vezes o produto deles, 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes a lei de 17, cosseno do ângulo que eles formam. Cuidado ali, que é o cosseno de 135 graus. Na negativa. Então você vai ter L2 é 4 mais 17 menos 4 raiz de 17 e cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Então cosseno de 35 é 45, sinal trocado. Daí a gente vai ter o seguinte, L2 é igual a 21 menos o meio que vai dar mais, 4 por 2 vai simplificar, vai dar 2, você vai dar 2 raiz de 34. Mas espera aí, quem é L2? L2 é exatamente a área de quem? A área do quadrado. Então, está aí a solução do problema, né? o problema é muito bonito, muito bonito mesmo, né? Muito bonito. Parabéns, Jorge. Parabéns pelo lindo problema, tá? Deixe lá suas críticas, suas sugestões, os seus comentários, eu consigo até que vocês procurem outra solução. Eu acho que tem, se você ligar esse ponto a esse aqui, ligar esse ponto a esse aqui, traçar uma paralela aqui, e uma paralela aqui, você vai resolver o problema sim. Eu acho que você resolve sim. Um pouco mais de trabalho, aplicando Pitágoras, algumas vezes, mas não uma solução tão bonita como essa. Bom? Gente, um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.